Outra parte do nosso corpo que também fica extremamente exposto nessa época do verão são os pés. E agora tá a moda de fazer cirurgia plástica nos pés. Como é que tá isso daí? No Brasil, já chegou no Brasil, as pessoas já estão procurando esse tipo de cirurgia? Bom, geralmente perto do verão aparecem alguns mitos aqui no exterior, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Nós que frequentamos muito os congressos aí pelo mundo, nós vemos que a maior parte do que se fala aqui também é muito mito. A cirurgia plástica para os pés é uma coisa muito específica, você deve avaliar qual é o problema de cada pessoa. Não existe assim um procedimento já mais, vamos dizer assim, difundido como a prótese de mama, como a lipoaspiração, que você diga, ah, para rejuvenescimento dos pés se faz isso. Mas eu posso te dizer que existem principalmente procedimentos minimamente invasivos, como preenchimentos e o tratamento de pele do pé. Porque a pele do pé e das mãos denuncia muito a idade, né? Então, por exemplo, eu vi uma matéria um dia desse atrás, que algumas atrizes americanas, eu acho que você deve estar sabendo também, às vezes elas são desconfortáveis com a aparência dos dedos delas, às vezes tem um dedo menor, outro maior, chega ao ponto mesmo de tirar um pedaço do dedo, de alongar, isso aqui então no Brasil ainda não está sendo feito. Abel, posso te garantir que isso não está sendo feito aqui no Brasil e também não está sendo feito pelos médicos sérios fora do Brasil. E como é que essa mulher faz essa cirurgia? Olha, existe muito mito, né? Todo dia alguém chega no meu consultório perguntando se pode tirar uma costela para deixar a cintura mais fina. A cintura mais fina, as costelas flutuantes, né? Aí, dá um exemplo, como você falou aqui da Cláudia Leite, acho que da costela falam muito da Preta Gil, né? E a Tati Quebra Barraco também, ela tirou as duas costelas, nós temos essas duas costelas flutuantes que elas se ajustam. E ela para poder ter uma cintura bem fininha, ela retirou, eu acho um absurdo retirar as costelas. Isso não é verdade, ela não retirou essas costelas. Não retirou? Então ela queria o que, mídia? Ela queria o bafolê? Ela queria o bafolê? Ela queria o bafolê, ela queria comentário sobre ela, a gente está aqui falando dela por causa disso. Gente, se eu tirar alguma coisa do meu corpo aqui, será que eu dou um bafolê? Vou tirar o que? Não tem nada. Não, mas você tem que seguir as práticas seguras. Não pode acreditar em tudo também que especula por aí, né? A cirurgia plástica no Brasil, ela é uma cirurgia de ponta, é uma cirurgia que tem, juntamente com os Estados Unidos, né? Estão, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, estão bem à frente, por exemplo, de toda a Europa nessa questão de cirurgia plástica. E esses procedimentos, eles não são procedimentos seguros. Então, os médicos aqui no Brasil também não fazem, assim como os americanos também não fazem. Mas é claro que pode ter alguém na China que vai fazer uma coisa aí. Mas é claro que pode ter alguém na China que vai fazer uma coisa aí.